Eu vou lá no Shalom Tezadequim Vário Hashem, hein? Espírito do vivo, Deus Manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Espírito do vivo, Deus Manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua glória Me cobre Flua o rio de vida aqui Que a verdade do Teu reino Vem com o peso da Tua glória 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 Obrigado.